essa história da derrubada dos MIGs ucranianos, está mal contado não sei se foi, eu não acho que foi drone aquilo não, acho que os caras deram mole, esse drone pode ter sido uma isca os caras deram mole, o sistema antiaéreo ou outro míssel pegou eles porque o drone gente, o drone iraniano tem uma vantagem, ele é barato então você pode gastar ele como decoy, como isca para vocês terem uma base vocês terem uma base coisa de uns dois anos atrás o Irã tacou uma base americana no Kurdistão, a base de Erbil e não se sabe quantos americanos morreram, o americano ficou quietinho ficaram na miúda na miúda com relação a esse negócio aí, é um fato é um fato é um fato é, não é só porque o drone é kamikaze né gente, é porque eles são pequenos, né, são são difíceis de serem plotados é um negócio complicado e é barato também, né relativamente para a guerra ele é barato, né é é é, Fábio, o que acontece é o seguinte o que aconteceu com o Irã vai o Irã foi submetido a uma série de sanções foram décadas esses caras aprenderam a fazer as coisas você pega um cara que é cego o cara que é cego ele não desenvolve outros sentidos ele ouve melhor ele tem um bom olfato o tato dele é muito bom ele consegue sentir o ambiente com outra é a mesma coisa é um país submetido a sanções o Irã foi desenvolvendo outras coisas compra um motorzinho aqui faz isso, faz aquilo é, eu acho sério o Irã os drones do Irã hoje já são problemas para os porta-aviões americanos eles são um problema para os porta-aviões dos Estados Unidos um problema seríssimo um problema seríssimo para os porta-aviões americanos isso não fui eu que falei não tá isso eu peguei aí em revistas em 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 publicações técnicas especializadas o pessoal já está falando que já é um problema para a marinha dos Estados Unidos eu acho que vai vai chegar um ponto gente que vão ter dois lugares no mundo três na verdade né que a marinha americana toma cuidado mar negro golfo pérsico e estreito de Taiwan os três lugares aí vai ficar vai ficar meio difícil para a marinha dos Estados Unidos personal não grata aí então complicado né pois é exatamente a relação custo-benefício do drone é bem melhor né é Fábio até se obter uma solução definitiva para os drones vai ficar isso daí né vai ficar isso daí eu não sei se tem uma não porque se eu acho que é possível que tenha tropas da OTAN lutando eu tenho certeza eu não tenho prova mas eu tenho certeza o Dagoberto eu não iria nesse ponto dizer que os porta-aviões já eram eu diria que o risco é alto eu diria que o risco é expressivo não é nem alto eu acho que é um risco expressivo eu coloco assim eu nunca sou muito definitivo aqui no canal né a gente é meio meio pé no chão com as coisas aí mas que vai ficar complicado vai objeto não identificado essas coisas eu não sou bom nisso gente me desculpa me perdoem mas eu não sou bom nesse negócio de objeto não identificado não gente essas coisas se eu não não é o meu canal não é o Nova Resistência mas eu vou pedir depois para eles fazerem cortes para a gente fazer corte aqui no canal para eles deixarem fazer corte vou pedir se eles deixarem vai ser legal exatamente o custo-benefício né isso manda quanto que custa um drone e outra né gente o problema todo desses drones aí né é que é como quando você quando você tem o equipamento barato desses equipamento barato o que acontece você satura o espaço aéreo do inimigo você não liga muito as perdas né você olha o custo e fala isso aqui é barato deixa perder uns dois ou três aí mas a gente pega o alvo né a gente pega um alvo e aí o Obrigado.